E o importante é a transformação que Deus fez na minha vida. Transformação espiritual em tudo. Os dons de Deus colocam na minha vida também. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por mim. Porque o homem que vivia na boi minha, na bibida, e hoje está na casa do Senhor. O homem que tinha alguns dias contado na glória em todo lugar, onde ele é convocado. E também aquele homem de Deus que falou lá naquele hospital, quando eu estava internado, que eu fico emocionado até hoje, quando eu lembro. E ele falou, olha, eu vejo você entrando por dentro de uma igreja. Você ser algo naquela congregação. Então, nós que não temos conhecimento, que não temos intimidade com Deus, assim que estamos fora daquele conceito de Deus, porque somos mal e parecem a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é Senhor, o reino, e tu te exaustaste sobre todo o chefe, como chefe. E riqueza de glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão, a força e poder, e na tua mão, estar com o engrandecer e da força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é meu povo que tivesse o poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão, toda a luz. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica comunidade.